Oi gente, eu sou a Jacimo Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo E meus amores, convenhamos que vídeo, já olhou o título lá embaixo? No vídeo de hoje a gente vai ter um 2 em 1, top, top, top demais Com Felicia Rock e Hakai GZ Minha gente, vocês querem mais? O que? Me fala Já faz mó tempão que eu estou devendo esse react do Hakai aqui Mas como vocês já sabem, eu estou em dívida com inúmeros canais, infelizmente E aí o que é que eu pensei? Para adiantar o rolê aqui, adiantar o processo Vamos juntar esses 2 artistas maravilhosos em um vídeo só E é exatamente para isso que eu estou aqui hoje, tá minha gente? Então a gente vai reagir a Suiton, do Hakai E renegado da nossa Rainha Rock Então já vai deixando bastante like nesse vídeo, tá bom? Ativa teu sharingan e taca like nesse vídeo Caso você não seja inscrito ainda aqui no canal Minha gente, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo É só clicar lá, ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações E vai estar tudo muito certo Outra coisa bastante importante é vocês me seguirem no meu Instagram Que vai estar aparecendo aqui embaixo, tá gente? Para que nós possamos ter uma troca maior, um contato maior Trocar aquela ideia lá no direct Então caso vocês não me sigam, quando acabar esse vídeo, corre lá, tá? E agora sem mais informações, bora logo para o nosso react Então vem comigo Então meus amores, a gente vai começar por Suiton Que é do Hakai GZ Fit Shinobi E vamos reagir agora em 3, 2, 1 Quer peitar o espadachim, cê vai se ver com a sama errada Vai conhecer o estilo água Essa bitch é louca, quer minha conta bancária Sou espadachim da sama errada Quer peitar o espadachim, cê vai se ver com a sama errada Vai conhecer o estilo água Essa bitch é louca, quer minha conta bancária Sou espadachim da sama errada Chegue no corre da gang Bicho sem cara que manda no game Junto com a atrapa do pai Pega a sama errada pra não sobra ninguém Please, tá pensando que é gang Vai necessitar que tem a gacha de quem Pensa que me engano é figurante que eu tentem Chego nessa vila, sou chapado de Godin Mas tem bala no oranje, você sabe muito bem Prefiro o jet ski do que o homens e de vence Cada missa que eu faço, só cachorro da top 100 Pensando pra caralho, desde o blog da coquem Pensa que tem o espadachim, cê vai se ver com a sama errada Vai conhecer o estilo água Essa bitch é louca, quer minha conta bancária Sou espadachim da sama errada Deixa o jacar cada dia, fogo no suitão É o que eu mais quero pra mim Tudo que eu quero é o team Cash esse cash expulsão no meu green Cê tem um sentido, descubro no fim Até no final eu me chavo de lince Mata o shinobi, responda que sim Quer peitar o espadachim, cê vai se ver com a sama errada Vai conhecer o estilo água Essa bitch é louca, quer minha conta bancária Sou espadachim da sama errada Quer peitar o espadachim, cê vai se ver com a sama errada Vai conhecer o estilo água Essa bitch é louca, quer minha conta bancária Sou espadachim da sama errada Mata o espadachim, cê vai se ver com a sama errada Vai conhecer o estilo água Essa bitch é louca, quer minha conta bancária Comentários pro final, como eu sempre costumo fazer E vamos logo pra nossa segunda reação Quem tá na produção é o Ander E vamos ver o que essa rainha trouxe aqui pra gente Então vamos reagir agora em 3, 2, 1 Hey Rockers, agora vocês também podem me escutar no Spotify e em todas as plataformas digitais Link na descrição Já gostei Hey Ander, tua bestia Mama, estou louca por um renegado Te peço pra me perdoar Sei que esse lance é complicado Mas não escolhi quem amar Mama, estou louca por um renegado Eu não quero te ver chorar Não há material Deixei o meu coração sensato Eu quis brincar com o perigo Sem perceber o que acontecia comigo Me entreguei demais Abaixando o chio Atoque sutil Daquele de novo é tão desafiador Você diz que ele é frio Mas fico febril Quando estou nos braços desse vingador Perdão por não ouvir teu conselho O que sinto não é racional E eu queria olhar em vermelho Tenho um poder fora Normal, estou a dendem E te molento Um sentimento Que me consome E que nem sei se tem fundamento Não fui apenas Deixei um homem Mama, estou louca por um renegado Te peço pra me perdoar Sei que esse lance é complicado Mas não escolhi quem amar Mama, estou louca por um renegado Eu não quero te ver chorar Não há material Deixei o meu coração sensato Queimar Ele carrega o selo De uma maldiciana Ele luta sem medo Bola e fundo Se você me fala que seu pensamento é corrompido E que se eu for nesse caminho Encontrarei a dor Mas tudo que sei é que sinto por este perdido Amor, 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 amor Amor, amor Perdoa por não ouvir teu conselho O que sinto não é racional E eu queria olhar em vermelho Tenho um poder fora Normal, estou a dendem E te molento Um sentimento Que me consome E que nem sei se tem fundamento Não fui apenas Deixei o seu pensamento Mama, estou louca por um renegado Deixei o meu coração sensato Queimar Sei que esse lance é complicado Mas não escolhi quem amar Mama, estou louca por um renegado Eu não quero te ver chorar Não há material Deixei o meu coração sensato Mama, te entendo bem Tens razão Mas só lhe escute em mim Loca emoção Eu sinto que ele tem correção Usa somente uma frase E um pouco de mistura Eu sinto que tem uma solução Para essa mente bagunçada Uma chave Mama, estou louca por um renegado Deixei o meu coração sensato Queimar Estou louca por um renegado Deixei o seu pensamento Sei que esse lance é complicado Mas não escolhi quem amar Mama, mama, estou louca por um renegado Eu não quero te ver chorar Mama, terás Deixei o meu coração sensato Queimar Mama, estou louca por um renegado Te peço pra me ter doar Meu Deus do céu Eu estou surtando Minha gente Eu simplesmente amei Com todas as minhas forças As duas músicas Meu Deus Que orgulho que eu tenho De saber que esses dois São aqui do Nordeste Meu Deus do céu Que orgulho Muito bom saber que tem artistas Incríveis assim Representando o nosso Nordeste Aquece meu coração De um jeito maravilhoso Eu já comentei aqui nos vídeos Eu já comentei aqui nos vídeos com vocês Como eu morro de orgulho De ter a Felicia Rock Representando as mulheres Nesse meio de músicas geeks E afins Porque assim É extremamente notório Que existem muito mais Homens do que mulheres Cantando nesse meio musical E afins Pelo menos Que tem uma Uma visibilidade maior E saber que a gente tem Essa mulher incrível Maravilhosa Sendo uma das poucas A representar a gente É muito satisfatório também Ela nos representa E representa muito bem Meu Deus Eu amo essa mulher Eu amei a vibe Das duas músicas Sweet Tom Ficou com uma vibe Minha gente Maravilhosa A Hakai mandou muito Olha Pro Hakai o céu é o limite Já falei Repito O céu é o limite Maravilhoso Potencial não falta Espero muito Muito Do fundo do meu coração Que ele continue postando Gravando essas músicas Maravilhosas aqui Pra crescer o nosso coraçãozinho Caso você não seja inscrito Ainda do Hakai Que eu não sei O que desgraça Você tá esperando O link do vídeo dele Original Vai tá aqui na descrição Da Felícia também Então é só ir lá Pegar o link Entrar Se inscrever E curtir Essas músicas maravilhosas Hakai mandou muito na voz Shinobi também Os beats ficaram maravilhosos Como eu falei Uma vibezinha Minha gente Gostosa Demais 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 De ouvir Sobre Renegado Minha gente Eu acho que a Felícia Cantando sei lá Em que língua Vem em árabe Vai ficar a coisa Marlíndia Do mundo Porque sem condições Muito maravilhosa Essa vibe latina Vou passar o dia Todinho agora Zoando No pé do vídeo De manhinha Mamá Estou louca Por um Renegado Para com isso Professora Espanhola Porque sério Minha gente Que música Gostosa Demais Uma delicinha Extremamente envolvente E eu não vou nem falar Da voz da Felícia Porque assim Minha gente Vocês sabem Que eu pago um pau danado Para essa mulher Ela é incrível Eu não sei se vocês sabem Mas a primeira música Desse universo geek Que eu ouvi Foi da Felícia Mulher perfeita Eu sou tudo Mermel Taqueiro A gente No máximo No máximo Assim Tem umas conhecidências Felizes na vida Tá Mas enfim Minha gente Voltando aqui Amei Muito 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 Do fundo do meu coração Vou ouvir Demais 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 Outra coisa As edições também Maravilhosas Tá galerinha Da edição Parabéns E é isso Meus amores Um beijo gigantesco No coração de vocês Muita luz Sayonara E tchau